Eita pessoal, início de ano e é hora de fazer manutenção na granja para deixar tudo caminhando direitinho aí Estamos mudando aqui os fios que descem para os escomoteador, que é a casinha dos porquinhos para manter eles aquecidos A gente estava com esses fios aqui, só que aí estava dando muito curto e estava faltando energia Na casinha também estava dando choque, aí a gente vai colocar tudo cabo Lá na creche a gente vai colocar aquecedor para os animais E vamos colocar outro ventilador aqui no meio, para melhorar aí para as porcas, quando tiver um período mais quente Ligar outro ventilador, então vai ficar dois ventiladores aqui na maternidade Colocar todos os cabos aí, um cabo mais forte para não faltar energia nos escomoteadores Colocar os aquecedores lá na creche, porque a temperatura que a matriz necessita é uma E a temperatura que o leitão necessita é outra Se a gente pudesse, a temperatura para a matriz seria 22 graus Só que pelo clima que a gente mora aqui, o nordeste não consegue, né? 22 graus E o leitão 33 Então por isso que é de extrema importância você ter o escomoteador E lá na creche você ter o aquecedor Então quando está mais frio, mais quente, quer dizer, a gente deixa a lona aberta Só que aí você tem a questão da creche, entendeu? Que não pode ficar mais frio Então por isso que a gente tem que colocar os aquecedores lá E aí a noite fecha aquela lona ali Também vamos colocar lâmpada aqui atrás e vamos deixar o negócio organizado Ali atrás vamos colocar uma lâmpada Aqui vamos colocar outra Aí aqui a gente vai colocar outro ventilador Vai ficar um ventilador para cada seis porcas Vamos colocar outro ventilador aqui Para melhorar a temperatura para as matrizes Meio dia aí, uma hora da tarde, que é o período mais quente Comprou eletroduto, cabo, para deixar tudo organizado Vamos colocar aqui um cabo Aqui para fora botar uma luz aqui na frente Para quando for tirar animal de noite Ali na cisterna vamos colocar uma instalação direto para a bomba Para não precisar puxar a extensão Aqui nessa parede aqui vamos colocar Uma lâmpada aí para quando for mexer com os animais de noite Deixar tudo de uma maneira aí que fique melhor Para retrabalhar E o pessoal aí do ração de cita está por aqui na luta Fazendo ração Colocar outra lâmpada ali na frente também Vou colocar uma lona do outro lado Para quando tiver mais frio subir a lona para os animais lá Deixar o negócio organizado Logo logo vamos colocar um sistema de câmara Se Deus quiser, colocar aqui Galinheiro Aqui na área de recepção Vamos colocar lá do outro lado Aqui a gente vai mudar também A gente vai mudar essa entrada aqui Esse portão vai fechar A gente vai fechar isso aqui Esse portão vai sair daqui Vai lá para o outro lado Aí a gente quer colocar uma televisão aqui Um sofá Cafeteira Para atender melhor nossos clientes Tem que contar outra ali fazendo um portão para ali Para não, para não E começou a chover graças a Deus Segunda-feira a gente já começa a plantar roça Se Deus quiser aí Vamos botar para funcionar E é isso aí Trabalho, dedicação Enfém, papai do céu A gente chega lá 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 A gente chega lá